Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, vim fazer um vídeo de uma receitinha muito legal, que é sobre o grão de bico. Eu publiquei no Instagram e vi muita dúvida das minhas seguidoras lá, das minhas amigas, vi muitas dúvidas, tinha gente que nunca tinha visto, tinha gente que não sabia o que era ou nunca tinha comido. Então achei legal trazer para vocês esse vídeo e explicar para vocês e eu espero que seja um vídeo muito útil para você aí do outro lado que esteja me assistindo. Um alimento muito rico, saudável e muito nutritivo para a gente. Aqui no Chile eu encontro assim, tem pequeno, tá vendo? Esse aqui é pequenininho, tem grande, tem maior, como a gente encontra no Brasil e eu também consigo encontrar ele aqui pela metade. Então tem muita maneira de fazer ele, eu particularmente gosto muito, mas confesso que como vocês aí eu só comia em saladas. Às vezes no final do ano, aquela salada com frango, aquele salpicão de grão de bico, que é muito gostoso, muito nutritivo, mas que a gente sabe que às vezes ele tem o preço um pouquinho elevado. Aqui no Chile eu consigo pegar ele um preço muito bom e que eu conheço, não gosta muito, né? E a maioria das pessoas que eu conheci aqui no Chile gostam de fazer sopa, né? Uma sopa, muita gente também come com salada e eu comecei a procurar inúmeras receitas para estar usando esse grão que é tão nutritivo, é tão bom e às vezes a gente só come de uma maneira. Então eu encontrei muitas receitas, testei e realmente ele acabou sendo o grão que eu mais gosto de consumir e ele quis buscar receitas diferentes para testar, para ver se o meu paladaria dá certo e se eu ia acostumar com ele. E gente, realmente, para mim, ele é muito gostoso. Um tempo atrás no canal, eu tenho, se você ainda não viu, dá uma buscada aqui, farinha de grão de bico. Eu fiz um bolo de cenoura usando essa farinha. Gente, é maravilhoso, é muito fácil. Secata ele, deixa de molho da noite para o dia, né? E depois no outro dia você tira daquela água, você lava, tira daquela água, seca com um pano de prato limpinho, põe na forma e leva ele para secar no forno, tá? Sempre olhando para não queimar, ele vai secar e vai ficar com cheirinho de amendoim. É particularmente o cheirinho que eu sinto. Depois que ele secou, você pegou, você viu que não tem nada de água, você deixa ele esfriar, bate no liquidificador cru, tá gente? Ele não é cozido, ele só leva no forno para secar. Bate no liquidificador e você vai ter uma aveia. Eu, a primeira vez que eu fiz, eu peneirei porque eu achei grossa. Então eu tive uma farinha bem fininha e uma parte grossa. Eu usei as duas coisas, só que eu separei. Deixei em vidros separados. Só que nesse dia que eu fiz, eu não sabia como conservar ele. E descobrindo, fui pesquisando, eu vi que a gente tem que consumir até cinco dias na geladeira essa farinha porque ela começa a embolorar. Porque como é uma coisa natural, ela começa a embolorar. Então, o ideal é você fazer o que você vai consumir, tá? Então eu usei para fazer o bolo, gostei muito, fica maravilhoso. Não dá para perceber que tem esse sabor do grão de bico, não fica ruim, é um bolo normal. E gente, é saudável, né? Então essa é uma das opções que eu uso muito em casa. Também, gente, eu faço sopa. Sopa normal, levo para cozinhar, tempero e eu bato no liquidificador para comer uma sopa líquida. Ou deixo e como como se fosse uma lentilha, né? Com uma sopinha, alguma verdura que você queira colocar, um frango. Fica ao gosto de cada um, dependendo da dieta que você estiver fazendo. Vem aí os alimentos que você pode misturar e acrescentar para você comer. E também, esses dias atrás, eu fiz uma salada. Pode servir salada com tomate, com abacate, fica muito gostoso. Com ápio, né? Fica muito saboroso. Cenoura ralada. E, gente, é diversas maneiras que você pode fazer essa saladinha. Como no Brasil, né? Com frango, com maionese. Aí depende do que você consome e o que você quer agregar na sua alimentação. E, por último, tem o hummus, gente. O hummus é um alimento que os árabes usam muito, né? Pelo menos é o que eu pesquisei, o que eu consegui encontrar e é isso. Ele é muito nutritivo. É um patê. É um patê que você dá sabor e você usa em diversos picados. Você pode acompanhar com bolacha, você pode acompanhar com pão, com nachos, com verduras, vegetais, picadinho. Você pode usar no lugar da maionese para colocar no lanche. Você pode comer com guacamole. Então, fica de acordo com o seu paladar. Outro dia eu vi na internet uma receita que a pessoa fez com beterraba. Aí ficou aquela cor linda, rosada. O sabor é muito gostoso. Eu gosto do grão de bico. Então, para mim, o sabor dele é muito saboroso. Você pode fazer o hummus, que é o que eu vou ensinar hoje. E você pode deixar na geladeira de 3 a 5 dias para você consumir. Ou você pode congelar num potinho bem fechado e ter aí para você consumir por muito tempo. Porque ele rende muito, né? Então, essa é a minha ideia hoje que eu trouxe para vocês. Quis explicar um pouquinho do que se trata, para que serve, né? Gente, ele tem inúmeras vitaminas e nutrientes para o nosso corpo, tá? É uma receita diferente. Eu particularmente gostei muito e quis trazer para vocês. Na receita original, leva uma ou duas colheres de terrine de sésamo, né? Que é uma pasta que eles fazem com sésamo. Eu não coloquei porque eu não tinha, mas isso não alterou o sabor. Eu comi do mesmo jeito, ficou muito saboroso. E você sempre rega com azeite de oliva. Fica também ao seu critério. Se você não quiser, se você não gostar, você não coloca. Tá ok? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês façam. Experimente coisas novas. Que se você está aí, como eu, nessa fase de querer encontrar receitas práticas, nutritivas. Para você estar acrescentando na sua alimentação. É muito válida. E também, gente, a farinha. Você pode fazer diversos bolos com a farinha. É maravilhosa. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo para você conhecer. Eu só sou uma amadora, curiosa e dona de casa. Que gosta de estar trazendo uma alimentação saudável para a minha casa. Para a minha família, para mim. E eu gosto de compartilhar aqui. Porque eu sei que tem muita gente que também está buscando a mesma coisa. Ou que está em dieta. Ou que quer conhecer um novo produto. Ou que tem lá na sua casa e não sabe como fazer. Às vezes a pessoa só sabe comer como salada. E não. Ele pode ser preparado de diversas maneiras. Aqui no Chile a gente encontra com o nome de garbanzos. Você encontra garbanzos com piel e garbanzos sem piel. Então, você vai encontrar de diversas maneiras. Todos eles servem para você comer de acordo com o que você quer preparar na sua casa. Então, gente. Chega de blá, blá, blá. E vamos para a receita. É muito, muito fácil. É só você acompanhar o preparo. E edifique com a receita de humus. Humus de grão de bico. Bom, gente. Deixei ele de molho da noite para o dia. E levei para cozinhar 20 minutos. E agora eu vou tirar a pele um por um. Bom, então aqui a gente já está peladinho. Está vendo? Eu tirei a casca. Para mim, eu achei mais fácil estar ele molhado. Pode estar na calda dele do cozimento. Ou que você vai molhando as suas mãos. E aí é só você esfregar. E ele vai sair facilmente. Então, agora vamos bater com um pouco d'água do cozimento. Aqui, gente, fica meio difícil dizer porções. Porque, ó. Eu estou fazendo um potinho aqui. E tem mais ou menos quase uma xícara. Tá? Uma xícara bem grande. Acho que a xícara que eu estou usando é de 350 ml. Então, é uma xícara do caldo do cozimento. Agora eu vou bater. E vou adicionar duas colheres de sopa de limão. Suco de limão. Fica a gosto, mas eu vou colocar duas colheres de suco de limão. Dois dentes de alho amassados. E aqui, sempre o hummus, eles pedem duas colheres de tahine, né? Que seria de sésamo. Ou que você possa também fazer pasta de amendoim. Eu, nesse momento, não vou colocar nada, tá? Só vou bater com o suco de limão e com o alho e sal a gosto, tá? Aí eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Bom, então aqui já tem a água, tá vendo? É praticamente uma xícara bem grande da água do cozimento. E uma xícara, que eu estou usando a xícara de 350 ml de grão de bico. Duas colheres de sopa de suco de limão, dois dentes de alho e sal a gosto, tá? E vou bater. Essa é a consistência. Ele vai na geladeira, né? Então, ele vai ficar mais durinho. Tá vendo? Esse é o nosso hummus. Lembrando que ele vai uma pasta de gergelim, que é a tahine, né? Ou pasta de mani, de amendoim. Mas eu não vou colocar nenhuma e nem a outra agora, tá? Tá, gente, ó. Fica lindo. Lembrando que você serve com azeite de oliva, tá? Olha. E você pode colocar qualquer outra coisa mais que você quiser. Lembrando que ele também pode ser congelado. E quando você for servir, coloca azeite por cima e sirva, gente. Com bolacha, com qualquer coisa. Uma delícia. Então, eu já deixo aquele beijo bem grande, aquele abraço bem gostoso. Espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu joinha, gente. Porque ele é muito importante. Eu sei que tem muita gente que vê o vídeo. Às vezes esquece de dar o seu joinha. Vai lá, dá o joinha antes de fazer a receita. Se você não é inscrito no meu canal e gosta dos meus conteúdos, se inscreva. E venha participar do meu canal. Deixa ativada a campainha pra você receber vídeos novos. Eu não tenho um... Eu não tenho dias específicos que eu gravo vídeo. Nem horários, nada. Quando me dá, eu gravo vídeo no canal. Eu sempre tô por aqui. Tem dias que eu gravo dois, três vídeos por semana. Tem dias que eu demoro pra gravar. Mas é porque é um canal bem assim. É minha vida real. Eu gravo de acordo com o que eu consigo gravar. E de acordo com o que eu acho importante. Pra mim deixar registrado aqui. Pra mim, pra minha família e pra você. Que tá aí do outro lado e gosta de ver os meus conteúdos. Então, gente. Eu fico por aqui. E até o nosso próximo vídeo.